Fala pessoal, chegando pra trazer mais um guia pra vocês. Hoje vamos falar de mais uma liga nacional, a Premier League. Campeonato inglês, uma das ligas mais fortes do mundo, se não a mais forte. A temporada 23-24 vai iniciar e o Golzaço vai trazer tudo pra vocês das principais ligas de futebol do mundo. Você vai saber aqui, todos os clubes que vão jogar a Premier League, vai conhecer os estádios da competição, regulamento, vagas pras competições da UEFA, entre outras coisas. Se tá chegando agora, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente traz sempre os guias das principais competições de futebol do mundo. E o que eu peço com carinho pra vocês é o like. Ele é muito importante pra gente e é através dele que a plataforma distribui o nosso conteúdo. Então, taca o dedo aí no joinha e bora com a gente trazer o guia da Premier League. Solta a vinheta! Hoje, vamos trazer tudo da nova edição da Premier League, o Campeonato Inglês. A maior competição de clubes da Inglaterra e você vai saber de tudo aqui agora. Vai conhecer os times, estádios, favoritos, números, campeões, quem subiu, quem caiu, enfim. Aquele guia completo que você só tem aqui no Golzaço. A Premier League 23-24 terá novamente 20 equipes e o sistema de disputa é aquele padrão que todos vocês já conhecem, igual o nosso brasileirão. Todos contra todos e de volta 20 times e 38 rodadas. A equipe que fizer o maior número de pontos será declarado campeão inglês. Os quatro primeiros vão pra UEFA Champions League da temporada 24-25. O quinto colocado joga em Europa League e o sexto joga a Conference League. Podemos ter mudanças aí a depender do campeão da Copa da Inglaterra. O campeão da Copa da Inglaterra ganha uma vaga na Europa League, mas se ele estiver nas principais colocações do campeonato, essa vaga vai pro sexto colocado do inglês e o sétimo lugar é da vaga da Conference League. Na última temporada, tivemos os rebaixamentos de Southampton, Leeds United e da equipe do Leicester. Grande aí da excepção, a equipe azul que já foi campeã da Premier League. Nessa temporada, essas equipes vão jogar a Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, que tem guia também aqui no canal. O Manchester City é o atual campeão inglês. A competição vai começar no dia 12 de agosto e vai até 19 de maio de 2024. Já em relação aos direitos de TV, segue tudo como está aqui no Brasil. O grupo Disney segue com os direitos da competição e teremos transmissões nos canais ESPN de algumas partidas por rodada e o seu serviço de streaming, o Star Plus, passa o campeonato por completo. Se você não quiser perder nenhuma partida da competição, vai ter que assinar aí o streaming da Disney. Em se tratando de títulos ingleses, temos o Manchester United como o maior campeão, com 20 conquistas no total. O Liverpool aparece em segundo com 19, Arsenal tem 13, Everton 9, Manchester City 9, Aston Villa 7, Sunderland 6, Chelsea 6, Newcastle 4 e o Sheffield Wednesday também 4. Já se tratando apenas da Premier League, temos também o Manchester United como o maior campeão, com 13 conquistas. Vamos trazer agora os times, cidades e os estádios dessa edição da Premier League. Começando pela equipe do Arsenal, que é de Londres, e seu estádio é o Emirates Stadium para 60.704 torcedores. Arsenal chegou muito próximo do título na temporada passada, mas acabou perdendo a liderança nas últimas rodadas para o Manchester City e viu o sonho do título cair por água abaixo. Chega nesse campeonato para tentar manter a campanha, tentar brigar por título e quem sabe chegar ao tão sonhado Scudetto. Teremos também a equipe do Aston Villa, que é de Birmingham e seu estádio é o Villa Park, com uma capacidade para 42.657 torcedores. Teremos também a equipe do Brentford, que é de Londres, Brentford. Seu estádio é o Brentford Community Stadium para 17.250 torcedores. Teremos também a equipe do Bournemouth, que é de Bournemouth, e seu estádio é o Vitality Stadium para 11.364 torcedores. Teremos também a equipe do Brighton e Rove Albion, que é de Brighton. Joga no Falmer Stadium para 31.800 torcedores. Brighton, que foi a grande surpresa da última edição da Premier League, conseguiu vaga para competições europeias e quer manter aí seu desempenho, quer mais uma vez jogar as competições da UEFA. Teremos também a equipe do Burnley, que é de Burnley e seu estádio é o Tuffmore, para 21.944 torcedores. Teremos a competição a equipe do Chelsea, que é de Londres, ali em Fulham. Seu estádio é o Stamford Bridge para 40.343 torcedores. Chelsea, que foi uma das grandes decepções da última temporada, sequer conseguiu vaga para nenhuma competição da UEFA e quer agora, nessa nova temporada, fazer tudo diferente e ganhar vaga para jogar uma das competições da UEFA, de preferência da Champions League. Teremos também o Crystal Palace, também de Londres, e seu estádio é o Selhurst Park, para 25.486 torcedores. Crystal Palace, que é do Testo, o mesmo dono da SAF e do Botafogo. Teremos a equipe do Everton, que é de Liverpool, e seu estádio é o Goodson Park, para 39.414 torcedores. Outra equipe na competição é o Fulham, de Londres, em Fulham. Seu estádio é o Craven Cottage, para 22.384 torcedores. Teremos também na competição a equipe do Liverpool, que é de Liverpool. Seu estádio é o Anfield, para 53.394 torcedores. Outro gigante da Inglaterra, que entra na competição pensando em coisas grandes, pensando em lutar pelo título da competição. Teremos também a equipe do Luton, tal que é de Luton. Seu estádio é o Canyon Road, para 10.356 torcedores. É o menor estádio dessa edição da Liga, que precisa passar por reforma que está passando, para poder se adiar aos jogos. Luton, que vem em uma ascensão, nas últimas temporadas, saindo da quinta para a primeira divisão, nos últimos 10 anos. Teremos também a equipe do Manchester City, que é de Manchester. E seu estádio é o Etat Stadium, ou Cidade de Manchester Stadium, para 53.400 torcedores. Manchester City, que é o atual campeão, teve em rala na última temporada o grande marcador da competição, o artilheiro, e quer buscar mais uma vez mais um título da competição. Nas últimas temporadas, a equipe azul de Manchester foi absoluta, ganhando a maioria dos campeonatos, e não quer perder essa hegemonia. Teremos também o seu rival Manchester United, também de Manchester, e seu estádio é o Old Trafford, para 75.546 torcedores. É o maior estádio dessa edição da Premier League. United, que quer brigar pelo título da competição, título esse que já persegue algumas temporadas. Teremos também a equipe do Newcastle, que é de Newcastle, e seu estádio é o St. James Park, para 52.305 torcedores. Newcastle, outra surpresa positiva, na última edição da Premier League, ficou no G4, vai jogar a Champions nessa temporada, e quer agora, em 23-24, no mínimo, igual é esse efeito, mais uma vez jogar a Champions. Teremos a equipe do Northam Forest, que é de Northam, e seu estádio é o St. Graal, para 30.446 torcedores. Northam Forest, para quem não sabe, que é bicampeão da Champions League. Outra equipe na competição, é o Sheffield United, que é de Sheffield, e seu estádio é o Bram Malene, para 32.050 torcedores. Teremos o Tottenham Hotspur, de Londres, seu estádio é o Tottenham Hotspur Stadium, para 62.850 torcedores. Tottenham, que entra na competição pensando em coisas grandes, pensando em, no mínimo, ganhar uma vaga na Champions League. Teremos também o West Ham, que é de Londres, e joga no London Stadium, para 62.500 torcedores. E para finalizar as equipes dessa edição da Premier League, temos a equipe do Wolverhampton Wanderers, de Wolverhampton, e seu estádio é o Molineux Stadium, para 31.750 torcedores. Agora é com vocês, fala aí para a gente quem vai vencer essa nova edição da Premier League. Interage aí, comenta e não esquece nada, hein? Deixe sua opinião sobre título, sobre rebaixamento, vagas nas competições da UEF, enfim, interage com o Golzaço. Se não for inscrito, já se inscreve no canal, também já ativa o sininho para receber as notificações. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho